Oi pessoas lindas do meu canal, meu vídeo de volta hoje aqui com vocês no canal Filadélfia Doce e Salgado Eu sou a Michele, hoje eu vou fazer pra vocês minhas amigas um vídeo de recebidos Eu recebi uns presentinhos, ainda não sei o que que é, porque eu busquei agora à tarde no correio E é de uma seguidora minha, vamos comigo ver os meus recebidos? Minhas amigas, o meu recebido, eu recebi da Geisiane de Campinas, São Paulo Geisiane, ó, um beijo pra você Minhas amigas, eu tô ansiosa mais que vocês Como eu falei, eu vou abrir a caixa no canal Tô mais ansiosa que vocês que a Geisiane de Campinas mandou pra mim Sabe? Muito ansiosa Agora a gente vai abrir aqui, ó Acho que é melhor cortar com a faca, minhas amigas Tô mais ansiosa que vocês, minhas amigas Eu vim compartilhar com vocês Porque isso daqui já faz parte do meu canal, né? Ela tá me seguindo, ela me mandou e-mail e deixou curiosa, não quis falar o que que era Ela não quis falar o que que era e me deixou curiosa Aí eu falei, eu vou abrir só no canal E ela autorizou, né? Eu tô ansiosa Ó, eu vou colocar tudo aqui em cima Aí depois eu abro Eu vou colocar todos os meus presentes que a Geisiane de Campinas mandou pra mim E aí depois eu abro junto com vocês Minhas amigas queridas Agora eu vou abrir Tô curiosa São bonitos os presentes, viu? Minhas amigas, eu vou começar com a minha ansiedade Abrindo os presentes que minha amiga Geisiane mandou pra mim Ah, esse é vidro, olha Ei, Filadélfia, não vai quebrar antes de você ver os presentes que a Geisiane mandou De Campinas, São Paulo Olha, Josiane Veio bem embaladinho, gente Olha Gente, ela sabe meu gosto Olha Nossa Que lindo, Geisiane Dá pra colocar doce Que lindo, amei Amei, amiga Minhas amigas Vamos ver esse outro Começar pelos pequenos Nossa, e vem bem embaladinho Que carinho, minha amiga Gente, que coisa fofurice Que fofo Minhas amigas Ai, que lindo Olha, minhas amigas Que fofo Gente Vou começar pelos pequenos Ai, eu amei Meu Deus Olha que lindo Parece que ela já sabe meus gostos Deve ter visto meus vídeos aqui no canal Ela mandou um e-mail pra mim Que tá me assistindo desde o começo Do canal Geisiane Muito obrigada Ai, minhas amigas Eu tô ansiosa Tô igual criança Quando ganha presente Ai, que fofurice Nossa, vou fazer churros no canal Olha Olha Ó, faz dois formatos de churro E um só produto Minhas amigas Olha pra mim fazer receitinha Pra vocês Minhas amigas Meu Deus Vou fazer umas receitas saborosas Pra vocês Minhas amigas queridas Geisiane Muito obrigada Minha amiga Você agora vai ter Umas receitinhas De churros No canal Nossa Ela soube Minha cor preferida Rosa Eu amo Geis Que lindas Que fofurice Ai, vou abrir esse Ai, minhas amigas É tão bom ganhar presente Né Quem não gosta aí De ganhar presente E veio com tanto amor Com tanto carinho Dessa amiga Querida Geisiane Obrigada Amiga E não tinha nada melhor Do que eu compartilhar Com vocês Aqui no canal Esse presente Maravilhoso Meu Jesus Que fofurice Olha Vem um plástico Pra não quebrar Ai, que lindo Que lindo Minhas amigas Mas eu vou fazer Muito doce Muitas coisas gostosas De receitinha Pra vocês Pra colocar Nessas fofurice Olha Que lindo Eu amo Essas fofurice Amo Que lindo Este jogo Amei Minhas amigas Olha o detalhe Olha o trabalho Gente Como que ela sabe Meu gosto Minha amiga Eu amei 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 mesmo Olha Eu não consigo Tirar Sem Que que é isso Não acredito Uma Inhoqueira Amigas Vai ter receita Aqui no canal De Inhoque Mas eu vou Estreiar Esse maquininha De Inhoque Que minha amiga Me deu Olha Deixa eu ler Aqui Pra vocês Prático E higiênio De fácil Manuseio E durável Faz Inhoque Nossa Brigadeiro Beijinho Kibe Papo de anjo Sonho E outras E outras Deliciosas Receitas Maravilhosa Aqui ó Receitinha Maravilhosa No canal Ah não Vou mostrar Pra vocês Minhas amigas Por dentro Nossa Ah mas eu aprendo Mexer rapidinho A Filadélfia Fuça mesmo Olha que lindo Minhas amigas Nós que vamos fazer Um Zinhoque Saboroso Olha Olha minhas amigas Eu vou aprender Mexer nesse aparelhinho Olha que top Gente É uma Inhoqueira Nossa Nunca tinha visto Desse jeito É nós que vamos fazer Um Zinhoque Saboroso Aqui no canal Ai minha amiga Muito obrigada Eu tô amando Amei Minha amiga Amei Essa Inhoqueira Minhas amigas Faz até brigadeiro Depois nós vai descobrir Como se usa Essa Inhoqueira Maravilhosa Aqui no canal Com vocês Tô curiosa Pro outro aqui ó O último Mais grande Que eu deixei Por último Nossa amiga Parece ser Aduvinho Não tinha Inhoqueira Eu modelava Inhoque mesmo No manual Muito linda Essa Inhoqueira Vamos ver Tô mais curiosa Que vocês Minhas amigas Porque eu tô abrindo Aqui de primeira mão Com vocês Nossa Que lindo Deixa eu ver O que é isso Eu não acredito Minhas amigas É uma Biscoiteca De fazer Biscoitos Gente Ela faz 11 tipos De biscoitos Olha É um aplicador Inox Para biscoito Com 10 Formas Diferentes Ah Mas eu vou abrir Minhas amigas Eu sou curiosa E vou Tô deixando Vocês curiosos Vamos ver O que vem Dentro Aqui Olha Vem um manual Nossa Parece que vem Até receita Olha Minhas amigas É nós Que vamos fazer As receitas Aqui Minhas amigas Já tem No canal Bolachinha De nata Mas com essa Biscoiteira Que sai No formato Olha Olha Nós vai arrasar Minhas amigas Com as receitas E outra Olha Minhas amigas A marca Aqui Para vocês Também Querem Comprar Uma Igual Eu vou Fazer Aqui Uma Uma Demonstração No canal Olha Vem os Bicos Para sair Biscoito De formato Diferente Olha Minhas amigas Olha Vem esses Bicos Aqui Eu tô Curiosa Gente Eu nunca Tinha visto Mas que lindo O design Chama Aplicador Inox Para biscoito Com 11 peças Olha Isso parece Que é de encher Alguma coisa Olha Minhas amigas Um mais lindo De estrelinha Tudo De fazer Biscoito Minhas amigas Olha As pecinhas Aqui Olha Minhas amigas Olha Esse Eu acho Que a gente Coloca Na ponta Aqui Ai Eu acho Que coloca O produto Aqui dentro E eu vou Aprender A mexer Viu Vou fazer Os biscoitos Para vocês Aqui no canal Olha A massa Vai aqui Olha Minhas amigas Minhas amigas Queridas Só vai dar Nós fazendo Biscoito Aqui no canal Olha Os bico Olha Que lindos Olha Vai sair Biscoito Todos Quanto é Forma Olha Olha Tem mais um Aqui Olha Amigas Ah Mas só vai dar Biscoito Diferente Vou fazer Várias receitinhas De biscoito Que é Essa Que é Esse biscoiteiro Aqui No canal Olha Tem mais um Aqui Nossa Minha amiga Querida Essa amiga Minha Amigas Tá me seguindo Desde o começo Do canal E mora Em Campina Olha Que lindo Nós vai fazer Biscoito Em vários Formatos Aqui No canal Minhas Amigas Queridas Olha Deixa eu guardar Aqui Olha Aqui Vem uns Desenhos Amiga Vem O manual Olha Aqui Coloca A massa Eu vou Vim fazer Uma resenha Desse aplicador De biscoito Vou fazer Uma receita Bem facinha E vou Vim ensinar A vocês Olha Que maravilha Esse Essa Biscoiteca Olha E vou Vim fazer Pra vocês Aqui No canal Que lindo Que lindo Deixa eu guardar Aqui Estou muito Feliz Minhas Amigas Eu tenho Muitas Receitinhas De biscoitos Diferente E vou Vou Estar Fazendo Aqui Para Vocês Com Essa Biscoiteca Que Vem Vários Tipos De Bicos Mas Vai Sair Olha Olha O design Biscuites Olha Minhas Minhas Amigas Vou Ensinar Vocês A fazer Receitas Saborosas Para Suas Crianças E até Mesmo Comprar Uma Biscoiteca Dessa Olha Minhas Amigas Olha Os formatos Aqui Minha Amiga Querida Eu Amei Esse É Os Presente Maravilhoso Que Eu Ganhei Da Minha Amiga Geisiane Minha Seguidora Do Canal De Campinas E Eu Vou Ficando Por Aqui Minhas Amigas Beijinho Para Vocês